Oi, gente! Bom, gente, eu vou ensinar pra vocês agora a fazer lembrancinhas de Páscoa pra Páscoa, né? Pras crianças ou pros adultos, tá bom? E baratas, que ficam baratas pra qualquer um fazer, tá? Aqui, eu comprei duas cestinhas dessa, de palha comum, tá? Ela fica em menos de um real, tá? Cada uma, tá, gente? Fita, pode ser a que vocês tiverem em casa, papel celofane, da cor que vocês quiserem, esse papel aqui foi 1 em 20, tá? Pra forrar a cestinha, vocês podem picar papelzinho dentro, ou se vocês tiverem tipo serragem, né, em casa, eu tenho por causa das colopsitas, né? Então, eu vou colocar, né, o que eu tenho. E um pacotinho de óculos, conforme a quantidade de crianças. Esse aqui ficou em 6 reais, tá, gente? Vocês podem até encontrar mais barato, tá? Bom, é isso aí. Essa fita aqui, Sotachi, ela é dourada, muito bonita, mas ela é meio cara. Eu uso aqui, mas talvez eu nem vou usar, tá? Bom, papel celofane, eu já falei o preço, né, gente? Bom, então vamos lá. Eu vou cortar o papel celofane no meio, tá, gente? Porque eu não tenho muita base ainda, não. Cortar ele aqui no meio. Agora vocês podem estar colocando balas, bombom, tá, gente? Só que eu vou colocar os ovinhos, porque é Páscoa, né? E criança adora. Ó, cortar aqui no meio, bora. Reservar esse aqui, vamos ver aqui. Acho que aqui dá pra duas cestinhas, tá, gente? Deixa eu ver. Bom, vou cortar aqui pra me ver, tá, gente? Acho que dá pra duas cestinhas. Essa aqui parece que é maior um pouquinho. Vai, acho que vai dar pra duas cestinhas, tá, gente? Vai, acho que vai dar, gente. Vai dar, tá? Quer dizer, um papel celofane dá pra quatro cestinhas. Com certeza, tá? Bom, o que nós vamos fazer agora? Vamos colocar no fundo da cestinha. Vamos encher. Forrar ela. Aqui, ó, gente. Toda forradinha, tá? Aí já deu. Agora vamos colocar os ovinhos. Lembrando vocês, vocês podem colocar pirulito, bala e misturar os ovinhos, tá, hein, gente? Fizão muito verdes. Vocês podem estar colocando. Bala, pirulito e completando com os ovinhos pra render, tá bom? Aqui eu tô fazendo porque eu comprei só pra ensinar pra vocês, tá? Agora nós vamos pegar a folha de papel laminado. Deixa eu sentar, né? Sentada é melhor. E vão passar a pinta, tá, gente? Dá um minuto. Dá um minuto. Deixa eu ver se tem uma quantidade aqui pra... Dá um minuto, gente. Dá-me de novo. É muito fácil, gente. Muito fácil de fazer, tá? É uma ótima lembrancinha, criança adora, tá? Ainda mais naquelas casas que tem muita criança e as mães ficam apavoradas do que vai dar, do que vai dar para comprar ovo para todo mundo, porque os ovos estão caros demais, né? Então, vocês façam isso, gente. Eu tenho certeza que toda criança vai gostar, tá? Aí, gente, deixa eu mostrar para vocês como que ficou a cestinha de Páscoa, tá? E cheinho de ovos, tá bom, gente? Agora vamos fazer a outra, né? Aproveitar e fazer a outra. Vamos ver se esse papel aqui vai dar. Mas acho que dá, porque ela é menorzinha um pouco. Vamos encher para serragem de novo. Lembrando vocês que vocês podem encher com qualquer coisa que vocês tiverem, tá? Papel picadinho. Não precisa ser propriamente essa serragem, tá? Estou colocando, como eu falei, porque eu já tinha aqui em casa, já tenho aqui. Vamos lá. Eu vou fazer uns trabalhinhos com vocês de artesanato, tá, gente? Fazer uns trabalhinhos para vocês. Umas ideias, tá? Rastelha nova para vocês. Agora vou colocar os ovinhos. Aqui sobrou até muito. Aí, gente. A gente ainda ficou mais cheia. Eu põe... Aí, ó. Tá? Agora vamos fechar ela. Deixa eu cortar um pedaço de papel, de fita. Ainda tem uma cortada aqui, ó. Talvez se aplique. Ó. Vamos lá, né, gente? Aí, uma folha de papel celulofane dá para quatro cestinhas, tá? Aí, vocês fazem as contas. Sai em contas. Sai barato. Não sai caro. Aí, ó. É uma coisa simples, tá, gente? Mas que criança adora, tá? Criança gosta muito. Tá? Então, para quem não vai ter condições de comprar ovos que realmente é muito caro pode estar fazendo essa cestinha encando para as crianças, tá? Eu fazia muitos trabalhos assim de... não com a cestinha, eu fazia com um saquinho para levar para uma creche, sabe? Nossa, criança adorava. Chegava lá, fazia até dó. Isso aqui está saindo fora. Isso aqui está ficando... Pera aí. Deixa eu ver aqui. É o meu jeito de pegar. É porque a cestinha tem uma... uma alcinha. Tem uma alcinha. Vai dar. Vai dar. Vê. Essa ponta aqui que pega. Essa aqui tem uma alcinha. Então, é bem complicada. É alta. Mas tá. Tudo com jeitinho, tá, gente? Para fazer feito. E vocês ficam aqui debaixo de mim. A hora que eu pisar em esquina de um de vocês aí, aí vocês vão gritar. Essa aqui está ficando menor. É bom ver o meio dela caindo. E aí? Essa aqui está ficando menor. Tá? Vamos ver daqui. É bom ver. 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 Se você tiver fita vermelha também pode pôr, tá, gente? Isso vai da criação de cada um, né? Cada um tem um estilo, cada um tem uma ideia, né? Que às vezes fica até mais bonito. É isso aí, gente. Gente, cestinha de páscoa, tá? Cestinha pra páscoa, cheia de ovinhos, tá? Pras crianças, pros adultos também. Tá aí, ó. Uma ótima lembrança que fica barata, tá, gente? Fica muito barato e as crianças vão adorar, tá bom? Fica aí mais essa ideia, mais essa dica pra vocês. Sem gastar muito e com certeza os meninos vão amar, tá bom? Bom, gente, é isso aí que eu queria ensinar pra vocês, tá? Fiquem todos com Deus mais uma vez. Se vocês gostaram da dica, da ideia que eu tive aqui pra vocês fazerem pros seus meninos, pros amigos, pros irmãos, tá? Deixa um curtir, tá? Se inscreve no meu canal, deixa seus comentários, tá? E não saiam não, fiquem comigo, porque vai ter muito mais novidades, tá bom? E hoje eu trouxe a cestinha de Natal pra vocês presentear as crianças, os adultos, os amigos, tá bom? Que fica barata e dá acesso pra todos fazerem, tá bom? Sem gastar muito mesmo, vocês viram aí, tá bom, gente? Fica aí então mais essa dica pra vocês, mais essa ideia pra vocês e trarei mais ideias, tá gente? Em relação a presentinhos e presentes e tudo, lembrancinhas, eu vou trazer muitas ideias pra vocês aí, tá bom? Então, fiquem todos com Deus mais uma vez, de novo, e um beijo no coração de cada um de vocês. Não deixem de curtir, tá bom? Tchau, gente, até o próximo vídeo.